Fala, trailerandos e trailerandas! Você que viaja de motorhome, de cómpe, de camper, de barraca de teto, de barraca de chão, de mochila nas costas, o importante é viajar. E a gente vai falar hoje um pouco mais sobre o projeto de lei, nosso projeto de lei, que andou mais um pouquinho. Depois eu vou explicar porque que é nosso, porque que andou mais um pouquinho. Mas antes, já vou pedir pra você, deixa o seu like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito, pra gente é muito importante. Você vai curtir o vídeo, vai se atualizar, vai ter notícias, essas e as próximas e um monte de anteriores, vídeos de viagem, enfim, uma opção de coisa bacana. Ajuda a gente então em troca. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E antes eu queria lembrar, antes de começar, que a gente tem o apoio e é patrocinado pelo Clube Irmãos da Estrada, que é a nossa empresa caravanista, vou passar um videozinho rapidinho pra você saber do que se trata. Tá bom, tá bom. Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte. Muito bem, dá uma olhada lá aí, estrada.com.br, estão em promoção, você paga uma unidade pequenininha e passa um ano usufruindo do clube, depois se gostar tem 5% pra continuar associado, é bem legal. Bom, vamos lá o que interessa, vamos falar sobre a história da carteira B. Eu não vou, eu vou passar rapidamente sobre a história, quem não tá entendendo nada, dá uma olhada, tem vídeo aí atrás, dá uma buscada no nosso canal pra você entender. Não adianta deixar lá no comentário pergunta de coisa que eu já fiz vídeo, que eu já fiz vídeo pra isso, eu não vou ficar respondendo coisa que eu já expliquei. Então dá uma olhada lá. Mas eu vou passar rapidinho, vamos supor que você tenha chegado aí de paraquedas e não sabe de nada. Então a lei de trânsito brasileira, que é esta aqui, que está aí, olha só, ela na íntegra, original, bonitinha, ela diz, no seu artigo 143, sobre as categorias da carteira A, B, C, D, E, certo? Categoria A, moto, tá certo? Categoria B, que é a que 90% do povo tem. Condutor de veículo motorizado, que não é A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 quilos, ou seja, o carro não pode pesar mais do que 3.500 quilos, ok? Beleza. Categoria C, condutor de veículo motorizado em transporte de carga, cujo peso é transporte de carga, certo? Categoria D, condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, ok? Categoria E, condutor de combinação de veículos, certo? E aí vai entrar, o que é a combinação de veículos? O trailer, por exemplo, né? Combinação, carreta, em que a unidade tratora, ou seja, o carro, se enquadre nas categorias B, C ou D, no caso B, E, sabe o que quer dizer E? Vocês estudaram português. Então, E, ou seja, esta condição, mais esta outra condição. Então, combinação de veículos, se enquadre na categoria B, ou seja, carro até 3.500 quilos, E, cuja unidade acoplada, reboque, se não é o trailer, que o trailer tenha 6.000 quilos ou mais de peso bruto total, certo? Então, se o seu carro tem até 3.500 quilos, e você vai rebocar um trailer de 6 toneladas, é um trailer cheio de boi, você precisa daí. E você fala, bom, e o resto? O resto pode. É o que está escrito na lei. Então, se tem menos de 6.000 quilos, ou seja, um trailer comum de 1 tonelada e meia, 1.600, você pode, poderia, até o nosso amigo, CONTRAN, resolver fazer o quê? Mudar a lei. E, CONTRAN, que é um órgão normativo, que é o cara que chega e fala assim, não, olha, está escrito lá que a moto elétrica tem que ter uma habilitação, agora nós vamos dizer como é que tem que ser a habilitação. Lá no DETRAN, dos estados, você tem que entrar, preencher esse papel aqui, que o modelo está aqui, vai lá, carimba, entrega. Esse é o papel do CONTRAN. O que o CONTRAN fez? Baixou uma resolução dizendo, não, 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 é a soma, ele inventou a soma do peso do carro, mais o peso do trailer. E criou uma norma na qual a gente não pode mais dirigir com a carteira B, que é o que está valendo. Porque o Brasil é o Brasil. Então é isso que aconteceu. Então, baseado nisso, o que aconteceu há um tempo atrás? Nós formamos uma comissão, essa comissão foi até Brasília, esse é o resumo do resumo, tem todos os vídeos aí atrás, tá? E conversamos com o presidente do CONTRAN, que falou, não, realmente, nós vamos rever, entendeu? Review. Review foi soltar uma resolução para ferrar mais. e falamos com alguns deputados, em especial chegou até o deputado Peninha, que entrou com o projeto de lei. E esse projeto de lei, vou mostrar para vocês, as imagens, as imagens, cadê as imagens? Aí as imagens do projeto de lei, está aqui, Câmara dos Deputados, que foi o PL 3827 em 2020, tá? 2020. Então, isso até é uma dica legal, está vendo aqui o endereço? câmera.leg.leg.br Aí você coloca barra propostas hífen legislativas barra 2257877. E aí você chega lá, eu vou deixar o link, vou deixar o link aí para você chegar lá direto, e você consegue acompanhar todo o processo, né? E, então, ele caminhou, tá certo? Foi, ele começou com a entrada do Rogério Peninha, tá vendo? Depois, ele caminhou, ele recebeu pareceres, na verdade é assim, está aqui a tramitação detalhada, né? Foi dado a entrada, e aí depois, alguns deputados acharam que faltavam algumas coisas, fizeram umas modificações. Então, isso se chama proposição, a pensada, tinha uma outra proposta, um outro PL, que pedia alguma coisa semelhante, então, juntaram os dois PLs, aí depois foi para o parecer da comissão, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse trâmite aí, que é bacana a gente entender também. Tá aqui. Então, assim, você tem o PL apresenta, esse é um infográfico do próprio site da Câmara, tá? Vou deixar também o link aí. Apresentado o PL, vai para as comissões, essas comissões, elas avaliam, e essas comissões, elas são formadas de acordo com o assunto que é o projeto de lei. Então, no caso, no nosso caso, no caso desse projeto de lei, que foi para mudar esse entendimento, quer dizer, é deixar a lei de trânsito melhor escrita, porque na verdade ela está mal escrita, tá certo? Ela permite a categoria B e tal, mas ela está mal escrita. Então, o projeto foi para que se modificasse a lei de uma maneira correta, porque é o Congresso que modifica a lei, não o CONTRAN, e deixar as coisas bem claras. E a gente vai mostrar como é que isso ficou. Então, ela tem que passar pelas comissões. É a comissão de viação e transportes, que é uma comissão que é responsável pelos assuntos, existe uma comissão chamada comissão de viação e transportes, e por ela é que tem que passar. Depois que passa por essa comissão, se tiver impacto financeiro, ou seja, se tiver lá, ah, vai mexer, tem que ter não sei quanto de imposto, vai ter que ter uma arrecadação, vai ter que passar por uma outra comissão, que é a comissão de finanças e tarifas, sei lá o quê. se não tem, ela vai para a CCJ, que é para fazer uma análise de constitucionalidade, ou seja, para ver se aquele projeto de lei que passou pelas comissões, que teve os pareceres, que os deputados olharam, deram pitaco, uma juntou com a outra, para ver se ela fere a Constituição ou se está tudo bem, só para dar uma chancelada. E aí, se ela estiver tranquila, se não ferir a Constituição, ela vai para o Senado. E aí, tem o trâmite normal, se o Senado quiser colocar alguma coisa, não passou, volta, aí tem que voltar para o plenário da Câmara, tem que ter votação, tal, senão o Senado aprova e aí vai direto para o presidente, o presidente dá o ok dele e passa a valer como lei. Então, atualmente, o nosso projeto de lei, ele foi aprovado pelas comissões, né, e ele está agora exatamente para ser, para ir para a Comissão de Análise de Constituição e Justiça para que ele possa, então, ele vai sair daqui e vai para a Comissão e Justiça para ver se ele fere a Constituição para depois ir para o Senado. Então, isso tudo demorou bastante, está vendo as datas aqui, começou em julho de 2020, quando deu a entrada, depois teve uma outra, um outro projeto de lei que foi juntado, então, está vendo a PENSE, se é este, o PL, está, era um outro PL, então, a PENSE significa juntar o PL, aí depois foi para a Comissão, aí a Comissão avaliou, aí a Comissão deu parecer e foi, 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 rodou, 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 chegou uma hora que nem está aqui, aliás, está aqui, quer ver? Aqui, a Comissão de Vidação e Transportes teve uma reunião para deliberar, para ver se ia aprovar, tocar para frente ou não, mas tinha uma divergência lá, então, politicamente, o que aconteceu, o relator se ausentou e não foi aprovado, aquilo ficou na gaveta durante um tempo, então, ficou lá de 1 do 6 de 2021 até 8 do 6, não, até, até a devolução, até 20 do 10 de 2021, ficou parado, e aí, foi designado o relator Vicentinho Júnior do PL do Tocantins e também o Juninho do Peneu que tinha lá também, que está também na comissão e que ajudou a botar a coisa para frente e eles deram o parecer favorável, então, está aqui o parecer, que eles colocaram lá, na, 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 voto do relator e papapá, 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 para dizer, tinha disposto, cabe essa comissão, votamos pela aprovação. E o outro parecer, depois daquilo tudo, também foi pela aprovação, é, o deputado Vicentinho Júnior, que redigiu e altera a lei, então, a alteração ficou, ficou, vai ficar, ser aprovada, mas, nesse momento, o projeto de lei está nesse jeito aqui, respeitada a capacidade máxima de tração definida pelo fabricante, olha o bom senso aí, isso no meio, teve, putz, o CONTRAN se meteu, mandou parecer, dizendo que não, olha, foi uma confuseira, nós tivemos que redigir uma porção de documento, mandar para eles, para eles se basearem, voltar, reestudarem, olha, foi um trabalho bastante complexo, não estou dizendo que eu sou o pai da criança, eu fiz parte da comissão que estava ali na retaguarda, eu e a Indiana, dando alguns pareceres jurídicos, colocando algumas coisas, redigindo alguns documentos e ajudando todo mundo que estava lá, Anfátria, Marcos, o Alex, enfim, uma porção de gente faz parte dessa comissão, tá? Se está escrito que a minha camionete pode puxar 3.3.500 quilos, porque, quem é o contra-deus para chegar? Não, não pode, ué, como assim? Então, foi colocado, graças aos nossos deputados, a capacidade máxima da tração respeitada, então, para a condução da combinação de tração exige-se, categoria B, se o peso bruto total da unidade de trator do carro e da unidade acoplada, reboque, semi-e-boque, não exceder isoladamente, ou seja, cada um, 3.500 quilos, porque o contra-inventor que tinha que somar, vocês viram lá, eu li a lei de trânsito, não tem nada de soma, ele inventou que tinha que somar, inventou um teto, um limite, né? Então, aqui fica claro, né? Se ele não pode exceder cada um deles 3.500 quilos, categoria C, se o peso bruto total da unidade tratora exceder a 3.500 quilos e o peso bruto da unidade acoplada for inferior a 6.000 quilos. Então, caminhonetona, tipo, né? Caminhar, caminhãozinho, enfim, categoria C, se o peso bruto total da unidade tratora exceder a 3.500 quilos e o peso bruto da unidade acoplada, reboque, semi-e-reboque, treino ou articulada, for igual ou superior a 6.000 quilos. É simples, acabou, três artigos e resolve a história. Então, essa foi a... o teor, né? No caso, é o que está, assinado pelo deputado Vicentinho Júnior. Lembrando que o Jorinho do Pneu também colaborou, lembrando que quem deu entrada foi o deputado Peninha. Então, o que aconteceu? Em resumo, o resumo da ópera aconteceu foi que no dia 6, que foi segunda-feira, essa comissão apresentou os pareceres dizendo, olha, toca aí. Então, de acordo, é isso aí, beleza, está valendo. E, então, a coisa, para quem quiser ver depois, é só procurar a lei de trânsito, eu vou botar aqui para vocês terem uma ideia, essa aqui é a original, as coisas que foram vetadas, olha, de setembro de 97, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você tiver curiosidade, quiser ler, o artigo é 143, que trata das categorias, que foi o que eu li aí no começo. Então, é isso, o projeto de lei andou, é um ano político, é um ano eleitoral, é bastante provável que a coisa ande, mas, não é garantia nenhuma, né? Político é político, ano eleitoral é ano eleitoral, Brasil é Brasil, nós estamos torcendo, estamos apoiando os deputados, pessoas que estão nos apoiando, e estamos querendo que a coisa ande para frente, para que finalmente se regulamente, e a coisa não se perca pelo caminho aí, porque o Brasil inteiro tem a perder, não somos nós só que dirigimos trailer, é o turismo como um todo, as cidades, os municípios, os campings, os fabricantes, os revendedores, enfim, todo mundo vai perder. Bom, já falei demais, se inscreve no canal, deixa seu like se você curtiu esse vídeo, e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!